O que é que é que é isso? Vamo ver aqui E aí Tá falando que eu tô ao vivo No Youtube E cadê? Eu não consigo nem achar Ah, tá aqui Eu não consigo nem achar Ah, tá aqui E cara Ah, tá aqui Ah, tá aqui Oi, Upelele, cadê o Upelele? Tá aí? Será que tá me ouvindo? Oi, Upelele, cadê o Upelele? Ih, caralho Será que tá me ouvindo? Ah, eu sou aqui Não, tô vendo aqui a live no YouTube tá aparecendo Ah, tá aqui Ah, tá aqui É o Upelele É o Upelele É o mesmo nome Deixei padrãozão Uhum. A câmera tá mal pertão, né? Devia ter um zoom out, né? Nessa câmera do... Só que eu tô usando a câmera do Playstation, velho, pra poder fazer isso. Eu acho que o Twitch tá dando o maior problema, velho. Tá, nessa hora da noite eu acho que ele sofre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero saber porque que tá oscilando a parada aqui, deixa eu ver... Ah, vai ter que subir e colocar a filha pra dormir porque aparentemente não consegue sozinha. Não. É 2151229201. Caralho. Zoado da porra. E aí, o Pelele? Como é que você tá, bicho? Testando aqui no Abre Live no Twitch. Então a gente faz aqui mesmo. Loucura. Ah cara, eu não sei, é uma pergunta que eu vou fazer pra você, cara. Agora você tá assistindo a minha Live, será que vai aparecer... Como fala? É... Os Hades da vida? A do Taquete tá caindo toda hora pra mim. A Live, velho. Vou dar um 100% aqui, ó. Eu nem... Eu também não sei, cara. Tá estranhão. Tava tentando abrir ali no... 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 No Twitch também, não tá abrindo não, cara. Do nada. O Hades deve ser só com parceria. Então... Não, porque tá ligado? Aqui eu não tenho afiliado. Não tenho nada aqui, velho. Aí eu não sei, sabe? Porque o YouTube, né? Geralmente... Você não paga YouTube Premium. Paga? Então tem bastante propaganda, né? Parece bem melhor aqui. É, então. Depois eu vou estar mais configurado no meu LightStream. Pra ver se eu consigo fazer Live aqui, cara. E... Eu espero que não caia... Propaganda pra você, cara. Não sei se é... O YouTube trata o... A parte de Lives, né? De Stream. Do mesmo jeito, trata vídeo normal no YouTube. Com as propagandas, sabe? Acho que só cai em canal monetizado. É... Então, cara. Eu também tô achando. Se não cair aqui... Bom, cara. Eu vou falar pra você. Eu sou contra a propaganda. Como é que pode, né? Assisti a tela quente. A gente... Era quatro... Cinco... Cinco... Cinco breaks ali de... De intervalo. Só comercial. E a gente ficava ali, cara. De boa, curtindo. Agora não aguenta assistir um de 30 segundos. Já fica puto da cara. De boa. De boa. De boa. De boa. Ai, caralho. Morreu? É, então. É por isso que falam que tem que... Essa área aí já é mais um pouco mais avançada de DLC, assim. Pouca coisa, tá? Mas já atrapalha. É. Sim, pô. Uhum. Essa área de raiar é muito bom, né, cara? Porra. O vídeo não tá caindo, não tá travando nada, né, Yuki Lelê? Isso é muito bom, cara. Isso é uma parada legal. YouTube Studio. Como é que vê aqui? Uhum. Não, cara. Ou pro YouTube, cara. As duas plataformas. Caralho, isso é aqui. Pra ver quantas pessoas, como é que as pessoas acham. Quer ver? Deixa eu tentar abrir o YouTube aqui, no normal. Tem alguma opção lá, escrito, sei lá, velho. Ao vivo. Ah, live. Ah, sim. É. Aí você procura aqui. Elder Scrolls Online. Será que é assim? Ah, tá. Tipo, você procura o vídeo, certo? Qualquer vídeo. Você digita lá, Elder Scrolls Online. Vou colocar Elder Scrolls Online em português. Será que é assim? Live. É, é bem louco mesmo, cara. Essa é uma parada bem difícil mesmo aqui. Nossa, coloquei Elder Scrolls Online, tá aparecendo live de Skyrim, de tudo, cara. É, não tem categoria, assim. Tipo, eu quero o game do Elder Scrolls, entendeu? Fica uma mistureba. Ah, mas de boa. É. Pera aí, gente. Já volta aí, tá? Segura a onda. Pera aí, gente. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.